Nossa costas, Zemo. Passando o posto. Tudo aberto aqui, Sam. Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Matei, Sam, matei, matei. Tava full, tava full. Tem mais, tem mais. Tem, Sam, tem, tem. Tem mais, Sam. Lá no fundo, Sam. Calma, Lima, calma, Lima, calma, Lima. Calma. Joga a granada lá ali. Tem granada? Não, não tem, não tem. Acabou, acabou, acabou. Não tem. Lá no canto. Sam, espera que ele vai aparecer. Sam, se você quiser eu seguro ele aqui. Vai dar a volta. Tomou? Tomou. Fechou a porta. É dois, sai, é dois. Sai, 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 dois. Morri, morri, morri. Ai, oi, Tchau, tchau.